E olá, maldinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! Um passo à frente, eu sou o Fafá e atenção, maldinha, nós estamos aqui para o último vídeo de matéria deste ano, maldinha. A escola vai acabar, os nossos vídeos de escola vão fazer uma pausazinha até setembro, isso é uma grande, grande notícia. Quer dizer, também é uma má notícia, porque os vídeos de escola são boia fixe, é boia fixe aprender aqui com o Fafá. Isto era o que eu gostava que tu pensasse, não sei o que eu estou a dizer, ok? Mas a escola vai fazer uma pausa, quer dizer que vamos começar a ter dois vídeos de entretenimento, fora as nossas lives, fora os vídeos de jogos que saem quando eu faço lives. Ok, maldinha, vamos ter muito, muito entretenimento durante o verão e eu gostava de contar com as tuas ideias, tu podias deixar já aí num comentário, tipo, que ideias é que tu queres para o verão? O que é que tu gostavas de ver? Que vídeos é que tu gostavas de ter no canal durante este verão? Mas pronto, não é para isso que estamos aqui agora, hoje estamos para aprender a última coisa de estudo do meio, que é muito importante, mas também vai ser muito, muito, muito rápido. Porque tu sabes tudo bem, aquela disciplina, boia fixe, boia fixe, boia fixe, que nós aprendemos as coisas no nosso dia a dia, não é verdade? Então, não saias daí, deixa já o teu like, aquela subscrição, boia, boia, boia fixe, e se estás a ver este vídeo, manda já para outro amigo para ele ver contigo, que é para depois do vídeo falarem sobre o vídeo, era boia fixe, não era? Vá, não saias daí, é mesmo o último vídeo, o a seguir já vai ser um resumo, já não é matéria, e depois começamos com diversão a toda hora. Bora, maldinha, vamos para o vídeo! Pois maldinha, vamos lá para o assunto que nos trouxe aqui hoje, é um assunto muito curto, muito fácil até, mas que às vezes causa algumas dúvidas. Tu moras numa casa, certo? Claro que tu moras numa casa, mas podes morar numa casa que seja uma vivenda, ou podes morar numa casa que seja um prédio, não é? Que tem boia de altos, que tem boia de gente junta, que tem muitas casas, muitas casas, muitas casas no mesmo sítio, que foram construídos em alturas. O que nós podemos falar aqui é sobre as partes da casa primeiro. O que é que uma casa normalmente tem? Então, vamos ver aqui uma vivenda. Normalmente tem o quintal, não é? Que é a parte de fora, é onde nós temos às vezes algumas arrumações, é onde nós brincamos, tem os quartos, que é onde dormimos, tem a cozinha, que é onde cozinhamos, tem a sala de jantar, que normalmente é onde comemos, e tem a sala de estar, que normalmente é onde descansamos, onde vemos televisão, tem a casa de banho, que é onde tomamos banho, fazemos as nossas necessidades, às vezes temos uma casa de banho de apoio, que é só aquela onde fazemos xixi e cocó, não é verdade? Mas as casas não são todas iguais, não é verdade? Cada um tem a sua casa, às vezes há casas com mais quartos, mais casas de banho, outras com menos, há casas muito grandes, há casas mais pequenas, mas uma vivenda é sempre diferente de um prédio. Um prédio, por exemplo, normalmente não tem sótão, normalmente tem uma cave, que é um sítio comum às pessoas, onde elas arrumam as suas coisas, normalmente tem garagens, as vivendas também podem ter garagens. Os prédios, a única diferença é que é como se fossem várias vivendas, mas construídas em altura, mas pronto, isto é só para tu percebeis aqui mais ou menos as partes da casa, porquê? Tu tens uma casa, mas a casa está inserida numa rua, normalmente, há pessoas que têm casas isoladas, que moram muito sozinhos, mas tens a casa, normalmente está inserida num bairro, está num bairro ou numa rua. Então, nós vamos começar do pequenino, que és tu na casa, depois passamos para algo maior, que é o bairro, que é um conjunto de várias casas, não tens os teus vizinhos, temos o nosso bairro, mas vamos ainda para algo maior. Tu podes viver num bairro que está numa aldeia, ou podes viver num bairro que está numa cidade, uma aldeia normalmente é uma coisinha mais pequenina que a cidade, mas vamos à aldeia. Saímos do nosso bairro, que é um conjunto de casas, ou um conjunto de prédios, e passamos para um conjunto de vários bairros, que formam uma aldeiazinha, ok? Mas depois, um conjunto de várias aldeias, de várias terras mais pequeninas, forma uma cidade ou uma vila, vai dependendo aqui de tudo o que ela tem e também do seu tamanho e da gente que está lá a morar. Um conjunto de várias e várias cidades, formam normalmente um país. E o nosso é qual? Siiii! É Portugal, que até está a jogar no Euro. Hoje, ainda faltam alguns dias para jogarmos com a França, mas quando tu ouvires este vídeo, é nesse dia que jogamos com a França. Portanto, eu espero que quando tu estiveses a ver este vídeo, nós a seguir, consigamos ganhar a França, ok? Portanto, isto, vamos andar aqui no futuro e no passado, e no futuro e no passado. Mas não interessa. Temos o nosso país, Portugal. E um conjunto de vários, 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 vários países, normalmente formam os continentes. E os continentes são grupos muito grandes de países e eles são sete. Sete, 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 sete. Sendo que há ali dois continentes que são meio estranhos, que não têm lá os países. Mas, vamos lá ver. Então, começamos pelo nosso continente. 1. Europa, que é onde está Portugal, Espanha, França, Itália, Brubbi, Brubbi, Holanda, muitos países, ok? Depois passamos para a África, país do calor, da quizomba, do coduro, do cabelo afro, da gente assim de pele mais morena, muito bom. África, que é onde está Angola, Moçambique, onde está também ali Cabo Verde. É muito fixe a África. Temos Marrocos também ali. Depois temos ali a América, onde estão os Estados Unidos, onde está o Brasil, onde está a Argentina do Messi. Depois passamos ali para o fundo, para a Oceania, onde estão os cangurros da Austrália e onde está o Raimi da Nova Zelândia. Depois temos a Ásia, o continente que eu mais quero visitar, onde temos a Tailândia dos Elefantes, onde temos o Japão dos Animes, onde temos a China das lojas dos chinês. Bem, maltinha, pois é, este assunto pode gerar alguma confusão, porque há várias teorias de que existem 5 continentes. A América, a Ásia, a Europa, a Oceania e a África. Depois há as teorias que incluem também 6 continentes, ou seja, que tem a Antártica, que é cá em baixo, que é gelo, 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 gelo. E depois ainda há a teoria de que são 7 continentes, porque a América do Norte divide-se da América do Sul. Bem, maltinha, vamos falar em 5 continentes principais. Deixamos a Antártica, como os ursos colares, onde está o gelo todo, e os esquimós, e as ígolos, isso tudo, ok? Então, 5 continentes, decora bem. Nós já dissemos quais é que eles são, como é que eles são, mas temos 5 continentes, decora bem. África, Europa, Ásia, América, Oceania. Decora estes os 5 mais importantes e depois decora, ah, mas é isto o do gelo, que é o 6º continente, a Antártica, ok? Estes são muito importantes que tu saibas. Bem, maltinha, e nos continentes, um grande conjunto de países, de continentes, de muitas pessoas, neste caso de 7 milhões, nós temos a Terra, que é o nosso planeta, que é onde nós vivemos, que é uma coisa assim redonda, normalmente é retratada como redonda, mas ela é um bocadinho achatada, ok? E lá estão todos os nossos continentes e todas as pessoas que vivem no nosso mundo. Agora, há teorias que existem mais pessoas ou mais seres no mundo com vida sem ser no nosso planeta, mas isso são teorias, nós não sabemos. Porquê? Porque existem muitos, 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 muitos planetas que dizem, pessoal, eu não tenho certeza, um bocadinho, mas dizem que o Universo é infinito e no nosso sistema solar nós temos outros planetas que tu vais aprender mais à frente na escola. E neste vídeo eu acho que é suficiente tu saberes. Tens que saber que da casa passas para o bairro, do bairro para a aldeia, da aldeia para a cidade, da cidade para o país, do país para o continente, do continente para o pinho doce, não, não é nada disto. Do continente passas para o mundo e do mundo, passas para o universo e do universo. Olha, não sei o que veio a seguir, portanto deixa o teu like, subscreva o canal e até ao próximo vídeo. Adeus!